Música Gabriel é uma das novidades Tral de Goiânia, fiz minha base toda no Vila Nova Depois voltei por Paraná, São Paulo Tive experiência fora do país também Agora vem o Sparta para ajudar a conquistar Grandes objetivos nesse campeonato aí Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal